Salve, salve família! Aqui quem fala é o Lutz, do canal Cortes Podcast. E no meu primeiro mês monetizado, eu já fiz 3 mil dólares, só seguindo o que esse cara fala no curso dele. Então, se você quer ganhar dinheiro com internet e YouTube, sem nem precisar aparecer, confere primeiro o link na descrição. Quando você vai fazer um dos seus filmes, você espera muito pra fazer a cena? Filme, você espera, 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 espera pra gravar um pouquinho só. É sempre assim... Como que tu lida com isso? Porque imagina que deve ser uma das partes que você lê muito, sei lá, ficar jogando videogame. Cara, o protagonista, normalmente, ele se fode muito, porque ele está em todas as cenas. Sim. Não tem nem folga. Só tem uma folga que a equipe tem folga. Normalmente, eu estou em 98% das cenas dos meus filmes. Então, eu sou o que menos espera. Mas, ainda assim, a gente espera, porque, como eu te falei aqui, cinema é uma, no máximo duas câmeras, você grava por isso. Então, se fosse uma cena daqui, nós, aqui nessa mesa, pro cinema, as câmeras estariam privilegiando vocês, que a luz estava pra vocês. Aí, quando eu fiz o lado de vocês, eu estou aqui dando meu texto pra ninguém. Só um over de shoulder, talvez um patacinho de ombro, eu de costas. Depois corta, vira o eixo todo, pra luz ficar pra mim. Isso leva uma hora, uma hora e meia. A gente fica ali sentado, esfriando. Então, a minha técnica, que é uma coisa minha, muito própria, é, eu nunca decorei texto em casa, eu decoro na hora, na hora da cena, eu só decoro na hora. É a minha forma de manter o frescor. E eu não sento no set. Eu fico fazendo piada com a equipe, brincando, brincando com quem está em volta com o elenco, zoando e tal, não sei o quê, pra me manter aquecido. Porque, senão, você dá aquela esfriada. Até voltar... Agora, vai lá, seja engraçado de novo. Porra, não dá, não é simples assim. Então, eu fico ali brincando. E eu assumo muito esse papel de liderança da minha equipe. A minha equipe é o quê? O elenco. Então, eu assumo essa liderança. Porque eu quero que o cara que faz uma participação menor, ele não fale assim, porra, bicho, está demorando pra caralho. Eu falei assim, o cara não reclama porque ele fala assim, cara, esse maluco está aqui o dia inteiro e está animadão, brincando, de bom humor. Deixa eu ficar na minha. Pode querer. Isso você evita, que é a coisa mais insuportável da minha profissão, que são os ataques de pelanque e estrelismo. Eu detesto tudo isso. Eu detesto ego de artista. Eu tenho pavor disso. Para mim, isso é um trabalho como outro qualquer. Eu tenho uma palestra que se chama Pode Rica, estou falando sério, que eu faço muito no mercado corporativo. Eu uso o humor como pano de fundo. E eu coloco muito isso. O protagonismo é uma questão de ponto de vista. Logicamente que eu sou protagonista do meu filme. Eu sei que o meu tamanho, porque eu tenho mais falas, então eu sou protagonista. Mas assim, você tem que ser tão respeitado quando você entra para falar o jantar está servido, assim como eu tenho que ser respeitado. Então, assim, eu não consigo entender ator que é protagonista, que chega nesse lugar do protagonismo de texto, de atuação, que já passou por aquele lugar daquele colega que está ali desesperado, que ele tem três falas. É muito mais difícil dar três falas do que falar um bife. Porque em três falas, você mostrar serviço, é uma pica. Agora, quando você tem uma trama, um arco para desenvolver, é muito mais simples, é muito mais fácil você chegar na emoção. O cara não, o cara está ali com a oportunidade da vida dele. E você faz uma cagada que dá um pitir, você deixa aquele cara todo cagado, aquele cara vai entrar para atuar com você, já se cagando de medo de você, porque você está de mau humor, porque você está escuro. Então, meu irmão, eu não acredito nessa história dos problemas pessoais ficando da porta para fora. Não. Por exemplo, uma doença, uma briga de casal, um problema financeiro, você não deixa da porta do trabalho para fora. Mas como é que você lida com esse problema dentro do seu trabalho? Você não tem nada a ver. Se eu, antes de sair do hotel, e vir para casa, eu discutir com a minha mulher, você não tem nada a ver com isso. Eu não tenho que chegar aqui de mau humor para dar entrevista para vocês, porque eu estou passando um problema na minha vida. Não. Aqui eu sou um profissional que estou trabalhando. Aqui é entretenimento. E o entretenimento é todo mundo. Desde o cara que está ali, sentado ali segurando a nossa onda, fazendo isso tudo acontecer, ele é protagonista dessa porra, que se ele desligar aquela merda lá, fudeu, ninguém está vendo a gente. Salve, Janzão. Não desliga, não. Entendeu, brother? Dei uma piscadinha só para brincar. E outra coisa, quando eu digo o cara que fala a única frase, porque eu comecei falando do jantar de estar servido. Minha primeira participação foi falando do jantar de estar servido, abrindo a porta para um ator entrar. Eu digo, nesse momento, eu sou o protagonista, porque se eu não abro a porta, a cena não continua. O ator principal não entra e a coisa não acontece. Então, eu sou fundamental naquela trama. E é isso que eu gosto de sempre falar para a minha equipe, para o meu elenco e para quem estiver começando, estiver assistindo aqui na profissão, saiba que eu só tenho uma fala, meu personagem não tem nem nome. Todo mundo começa assim. todo mundo já fez uma fala. E agora, como você lida em ser esse ator que faz uma fala, aí vai da sua personalidade. E quando você chegar a ter 98% das cenas, estar em 98% das cenas, continue com a mesma humildade que você tinha quando você era esse ator que falava o jantar de estar servido. Você sofreu muito quando você começou? Nesse sentido? Tipo... Tá caralho. Cara dando piti para você? Eu vim da geração dos diretores que gritavam, né? O bonito, mostrar que era foda, era gritar, era chutar refletor, era tratar mal. Hoje em dia, essa geração já está pegando a minha geração que está começando a se formar. Então, eu não consigo entender atores da minha geração que começam a ter essa postura de estrelismo, de egocentrismo babaca. Isso aí eu não tolero, não trabalha comigo. Já tive casos de pessoas me mostrarem, ó, a gente está pensando em trazer fulano para o elenco. Eu falo, no meu não. Mas ele é tão bom, eu falei, mas não é boa coxia. Coxia, para quem não sabe, é o backstage da gente. O que está atrás da câmera, que vocês não estão vendo. Isso é mais importante do que vocês veem, porque isso vai para a cena. Um bom backstage vai para a cena. Sabe? Não adianta, eu não acredito assim, se odiavam, mas trabalhavam bem juntos, assim. Uma hora dá merda, uma hora dá merda. Uma hora você não aguenta, alguém rompe. Agora, se você tem um bom backstage, isso vai ser passado na tela. Eu sou um cara chatíssimo com horário. Chato, chato mesmo, assim. Eu sei que eu trato até isso na análise. Eu odeio que atrasem, odeio que atrasem comigo. Então, assim, já tive atriz que fez trabalho comigo, que eu falava, ó, só te falar uma parada, não atrasa amanhã não, se eu não venho. Aí a pessoa fala assim, hã? Cara, não atrasa não, eu sei que é charmoso ator atrasar, atriz atrasar, mas se atrasar amanhã, eu não venho, eu só vou chegar, vão ter que me ligar na minha casa, quando você estiver aqui dentro da hora que eu vou sair. Porque eu não vou ficar esperando você, porque tem que ter respeito por todo mundo, sabe? Ainda mais em cinema, que o dinheiro é contado. Então, meia hora no cinema perdido, é dinheiro pra caralho. Então, assim, vai chegar na hora, assim, tá? Porque senão você não vai fazer mais trabalho comigo. Mas eu... Como que essa menina reagiu nesse caso? Ela fica com o olho desse tamanho, já, sabe? E às vezes pessoas grandes, pessoas grandes também. Eu não vou ficar falando o nome, mas pessoas grandes, eu falo assim, ó, adoro você, de amigo pra sempre, mas não vamos trabalhar não, que a gente vai parar de falar. Porque se atrasar comigo, eu não venho mais. Já teve casos de eu estar na Rede Globo, na emissora, marcaram o horário comigo, eu perceber que marcaram muito errado o horário comigo, eu tirar o figurino todo, pegar minha bolsa e ir pra casa. Sem falar com ninguém. Aí, tipo, almocei, fiquei com a minha mulher, com a minha filha, trocando ideia, tal, não sei o quê. Aí, tipo, três horas depois, troca o meu telefone. Rassum, cadê você? A gente tá te procurando. Eu falei, eu tô em casa. Mas você tava aqui? Eu falei, não, pois é, então, quando vocês me respeitaram, eu estou desrespeitando vocês também, pra que vocês nunca mais façam isso. E eu não vou voltar hoje pra gravar. É só isso que eu tô avisando. Passem a me respeitar. Ator não é gado. Porque tem uma coisa que isso precisa mudar no audiovisual, principalmente, que é o seguinte, o elenco tá sempre errado. Eu brinco muito com isso. Tipo assim, o fotógrafo, ele bota uma luz, aí um movimento de carrinho, errou, repete 20 vezes até o carrinho ficar certinho. O diretor pensou uma coisa, resolve mudar, faz 10 vezes a cena, né? O maquiador arruma você, hum, não, o cabelo não ficou bom, faz de novo. O ator gaguejou no texto, fala assim, vamos concentrar, peraí, irmão, peraí, irmão, tu errou 10 vezes essa porra, eu não falei nada. parece que o elenco, né? É sempre o irresponsável. Então, marcam todo mundo às 6 da manhã e o cara tá numa cena que é noturna. Já aconteceu comigo. Já marcaram de eu chegar pra gravar às 7 horas da manhã e tava escrito externo à noite. Eu falei, tá escrito externo à noite aqui. Eu comecei no carreiro, o cara falou assim, é, não, mas o teu horário é esse mesmo. Caralho! E eu fiquei em São Cristóvão no Rio de Janeiro de 10 da manhã que a gente saiu lá do Jardim do Jacarepaguá pra ir pra São Cristóvão. Fiquei sentado lá de fora. Que é longe pra caralho. Não me deixavam entrar no trailer porque no trailer ficavam só as estrelas e eu era um ator iniciante. Eu fiquei sentado numa marquise até às 7 e meia da noite quando escureceu pra gravar a minha cena. Nossa, chegou pra fazer a cena e não tinha energia nenhuma mais. E um humor, e era isso, eram duas frases pra fazer com um ator medalhão e você faz a cena se cagando todo. E aí tu não sabe que o cara já tá querendo ir embora. Fala, valeu! Tu não sabe se foi bom, se foi ruim, se você mandou bem, se você mandou mal. Então, assim, o elenco precisa ser respeitado. A partir do momento que o elenco não te respeita, tome a sua atitude e fale, ó, vou começar a te marcar mais cedo porque você tá atrasando. Agora, se não é assim, entenda o elenco que você tá trabalhando e não trate a gente como gado. Fala assim, ó, cara, teve um... Intempéries acontecem. Podia chegar aqui pra gente filmar e tal, pra gente gravar aqui. Você fala, cara, o bicho teve dor de barriga, a gente vai ter que atrasar 40 minutos porque ele foi no hospital tomar um remédio. Cara, isso acontece, é normal. Agora, quando isso é uma rotina, aí é sacanagem. Aí eu falo assim, cara, não venho mais. Não venho mais que estamos se respeitando. A gente começou na hora certa, ou eu já tô pensando na hora? Graças a Deus. Começou. Deu sorte. Não, porque é assim, a gente só... a gente só alcança a excelência no nosso trabalho quando a gente trabalha com pessoas que são excelentes também. E às vezes você precisa explicar pra essas pessoas que elas precisam ser excelentes porque estão acostumadas com outro mood de trabalho. Sim, o brasileiro não tem... Isso não é... Não sei se é uma coisa só dos atores ou estrelas e tal, mas o brasileiro tem uma parada com horário meio esquisita. Ele acha meio errado chegar na hora. Ele fala assim, puta, cheguei na hora, hum, que trouxa que eu sou. Cheguei antes de todo mundo, ninguém veio. Aí ele se sente mal, fala, puta, a próxima vez eu vou atrasar 30 minutos. Eu adoro chegar na hora pra deixar constrangido. Uma frase que eu falo de tudo que é filme, eu quero estar sempre certo pra sempre poder reclamar. Então, cara, dificilmente você vai ver e vai falar assim, pô, a gente marcou outra hora e pô... Eu falo assim, mas por que eu tô aqui desde cedo aqui e não filmei ainda? Ah, a ração foi, não, eu cheguei na hora que vocês mandaram, por que vocês não estão cumprindo o lado de vocês? Você já bota, você estipula uma coisa que você não precisa ficar se repetindo, você deixa de ser o mala pra ser o profissional. É ser profissional. É isso. Vocês combinaram comigo, a gente tá aqui, vamos perguntar o que vocês quiserem, a gente vai conversar e tudo mais. Me respeito, eu respeito vocês, tá tudo certo, a gente trabalha bonito. Agora, me desrespeitou, vai fazer uma vez só, não vai fazer a segunda. Isso não é ser estrela, é ser profissional.